Um dos maiores mistérios da música brasileira, onde o cantor e compositor Ritchie buscou inspiração para escrever sua mais famosa composição, Menina Veneno. Segundo a entrevista dele ao Fantástico da Rede Globo, a Menina Veneno nunca existiu. Havia especulações de que seria uma garçonete, talvez uma amante secreta do cantor. Nada disso. Conforme Ritchie, a Menina Veneno nunca existiu de verdade. É apenas fruto da imaginação, criatividade poética. Ao Fantástico, ele disse que trata-se de um grande mistério. A Menina Veneno nasceu da leitura do livro O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. Trata-se de uma obra que dedica-se ao estudo dos símbolos, dos sonhos, da arte, dos mitos e do conceito junguiano, da ânima e do ânimos. Jung descreveu o ânimos como o lado masculino inconsciente de uma mulher, e a ânima como o lado feminino inconsciente de um homem, cada um superando a psique pessoal. Ritchie teve um sucesso espetacular com a sua Menina Veneno, e isso gerou uma série de especulações sobre a verdadeira origem da música. Seria algo cabalístico, com mensagens oriundas do transcendental. Bernardo Vilhena, parceiro de Ritchie na composição, disse que quando veio a inspiração de Menina Veneno, ele falou com o Ritchie. O inglês relatou que tinha uma melodia, e as duas casaram perfeitamente. Fomos para a casa do Ritchie e começamos a fazer a letra. Foi engraçado na hora em que a gente escreveu o verso meia-noite no meu quarto. Ela vai surgir, porque a filha do Ritchie começou a subir a escada. A gente ouviu os passinhos dela e ouço passos na escada. O abajur cor-de-carne veio de Marlene Dietrich, que adorava os abajures do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Eles tinham cor-de-pergaminho na expressão em alemão, e quando traduzida literalmente virava cor-de-carne. Vilhena é autor da famosa Gemi Gemi, cantada pela banda Blitz. A música Menina Veneno foi gravada pela CBS e mandada para rádios do Nordeste, porque os executivos não acreditavam na música. Era muito grande, tinha 4 minutos 40 segundos e era inspirada no arquétipo de Jung, coisa muito complicada para os anos 80, para a época. O Nordeste foi usado como cobaia e a música foi aprovada completamente. Explodiu, o compacto vendeu 13 milhões de cópias e impulsionou às vendas do LP 1 milhão e 300 mil cópias. Hit realmente fez tanto sucesso com a Menina Veneno que nunca mais conseguiu, ele próprio, repeti-lo. E você, que lembranças tem de Menina Veneno? Quais são as marcas deixadas na sua memória por essa música formidável? Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando que ouvi essa música pela primeira vez em maio ou junho de 1983. Eu estava voltando do conjunto Parque Piauí, passando pela Praça da Integração, perto do Mercado Público do Parque Piauí, na zona sul de Teresina, no estado do Piauí. E ali eu ouvi, nos alto-falantes de alguns estabelecimentos comerciais, essa música tocando. Eu estava de bicicleta, parei e fiquei ouvindo, porque eu não acreditava que pudesse haver uma composição tão bela, algo tão profundo, algo que nos invadia tão completamente. Quer dizer, eu não estou dizendo profundidade no sentido da letra em si, eu estou dizendo aquela invasão que a música provocou, aquele impacto tremendo, aquela profundidade de sentimentos que ela provoca quando a gente a ouve. E, aliás, não é só quando a gente ouve pela primeira vez. Até hoje, Menina Veneno é uma das músicas mais profundas do cancioneiro popular do Brasil. Pena que o hit não tenha conseguido. Eu fiz um vídeo também sobre esse assunto, mostrando que houve uma conspirata. Era comum, naqueles tempos, anos 70, 80, grandes artistas das gravadoras se juntarem com apresentadores de televisão, com jornalistas de fofocas das revistas para detonar a carreira de outros cantores. Foi o caso do hit, ele foi vítima do seu próprio sucesso.